Pessoal, o que nós vimos até agora, então, nesse curso? Que nós podemos linearizar o comportamento do transistor. E após linearizar o seu comportamento, eu posso aplicar o princípio da superposição. Então, eu posso dividir o meu circuito com o transistor em dois circuitos, um circuito de polarização e um circuito de pequenos sinais. Então, repetindo, sempre que eu for fazer tanto a análise quanto o projeto de amplificadores com transistores, eu primeiro zero o sinal ou ignoro a importância do sinal e avalio a polarização do circuito. Depois que eu tiver o meu circuito polarizado, é que eu vou avaliar, vou ignorar a influência das fontes de polarização e vou avaliar a influência do sinal. E é aqui que entra questões como a impedância de entrada e saída do circuito que a gente viu no vídeo anterior. Então, nesse vídeo, o que eu quero falar com vocês é sobre essa primeira etapa, que é a etapa de polarização. Então, como que a gente garante que o transistor está adequadamente polarizado para que ele trabalhe no modo ativo e eu tenha o meu transistor funcionando como um amplificador? Então, vamos começar com um exemplo. Vamos olhar este circuito daqui. Qual que é o ganho deste circuito? Bom, para eu calcular o ganho, eu preciso olhar qual que é a relação da tensão de saída pela tensão de entrada. Mas, antes de eu olhar isso, eu preciso olhar se o transistor está de fato polarizado no modo ativo. Então, o que ele precisa ter para que ele esteja no modo ativo? Ele precisa que a tensão, como o V está aterrado, eu preciso que o VB seja maior do que aproximadamente 0,7 volts para que eu tenha a minha junção base-emissor conduzindo. E aí, eu precisaria que o VC, que é o próprio Vout, fosse também maior do que o VB. De cara, eu já vejo que eu tenho um problema aqui. Porque qual que é a minha tensão VB? Minha tensão VB está dada por essa fonte, pela fonte de sinal VI. E a tensão dela está variando de mais a menos 20 milivolts. Então, como eu nunca vou fornecer uma tensão maior do que 20 milivolts, eu nunca vou chegar a colocar a minha junção base-emissor em condução. Com isso, o meu transistor nunca vai estar passando corrente. A tensão aqui vai ser sempre praticamente VCC. Vamos ver com números? Se eu colocasse... Se eu assumisse uma tensão de entrada de 20 milivolts, o que corrente que eu ia ter? Eu ia ter um IC de... Então, eu vou ter uma corrente de 10 a menos 15 amperes. Ou seja, eu posso dizer que eu não tenho corrente passando. Então, como eu não tenho corrente passando, eu não tenho queda de tensão sobre o RC. E a tensão no VOUT é a própria VCC. Mas a corrente é zero. Meu amplificador não está funcionando. Como que eu posso resolver esse problema? Bom, eu posso ir lá e adicionar uma fonte de polarização no meu circuito. Então, eu poderia, por exemplo, adicionar aqui uma fonte com uma certa tensão de polarização. Ou eu poderia fazer algo um pouquinho mais rebuscado, que seria... O seguinte, eu colocaria aqui... dois resistores para garantir que eu tenha aqui uma tensão desejada. E eu teria que tomar um cuidado para desacoplar isso daí. Isso tudo a gente vai ver depois com mais calma, tá? Mas então eu teria que colocar aqui um capacitor de acoplamento. E claro, essas não são as únicas possibilidades. Existem inúmeras maneiras de eu polarizar o meu circuito. No restante do vídeo, eu vou mostrar alguns exemplos dessas possíveis configurações de polarização, tá? E aí mostrar como a gente calcula essas polarizações. Vamos lá? Bom, vamos começar com esse exemplo aqui. Então, eu tenho uma fonte de alimentação de 2,5 volts. Eu tenho um resistor ligando essa fonte de alimentação à base. E um outro resistor de 10K ligando a minha fonte ao coletor. E aí o que eu quero avaliar é se esses dois resistores estão garantindo que o meu transistor está operando no modo ativo. Então, como que eu vou verificar isso? Bom, eu vou calcular as correntes IB e IC para chegar nas tensões V, B, VC e aí avaliar se VB é maior do que 0,7 e VC é maior do que B. Com isso eu calculo, então, eu avalio a operação do meu transistor. Então, eu vou ter um primeiro laço que é aqui esse laço pela base. E depois eu vou ter um segundo laço que é o laço que está passando pelo coletor. No laço amarelo, o que eu tenho? Eu tenho aqui a fonte de alimentação, 2,5 volts menos o RB, que é 100K vezes o IB, Izão, Bzão eu vou usar sempre essa notação maiúsculo, maiúsculo porque eu estou assumindo que são valores contínuos são os valores de polarização. Isso vai ser igual ao meu Vzão, Bzão, Ezão. Do laço roxo eu tenho aqui 2,5 menos 10K, Izão, Izão, C igual a VCE. Então, eu vou assumir, eu vou fazer uma suposição aqui, tá? Eu vou assumir que VBE é 0,7 volts. Aí eu posso calcular o IB. Nesse caso, o IB vai ser o VBE ou 2,5, desculpa, VCC 2,5 menos o VBE que eu acabei de falar que é 0,7 dividido pela resistência RB 100K o que resulta em 18 microamperes. O IC eu calculo por beta e B que vai me dar 1,8 miliamperes. Então, 100 vezes 18 micro. E sabendo esse IC eu posso agora jogar na equação de cima o que vai me dar que VCE é igual 2,5 menos 10 quilômetros vezes 1,8 miliamperes. Isso vai me dar, então aquilo com mil e se cancelam 10 vezes 1,8 dá 18 ou seja, vai ser igual 2,5 menos 18 volts que é igual a menos 15,5 volts. Então, o que que eu acabei de verificar aqui? Se eu voltar no meu desenho o VE é zero porque ele está aterrado. VB eu assumi que é 0,7 volts. estou falando aqui que esse valor vai ser 0,7 e esse ponto aqui eu acabei de calcular que seria menos 15,5 então o VC ele é menor do que o VB portanto o meu transistor não está no modo ativo na verdade ele vai estar na saturação. Agora notem esse esse valor de menos 15 aqui é um valor meio esdrúxulo não era de esperar que tivesse um valor desse. Isso acontece porque quando eu entro na saturação a fórmula que descreve o cálculo da corrente IC em função de VBE muda. Eu passo a ter uma corrente extra vindo aqui da junção BC nós não vimos isso e nós não vamos olhar esse tipo de coisa. Quando ele estiver saturado eu vou ter uma queda que geralmente dá ordem de 0,2 volt então esse valor daqui deve cair para 0,9 volt e aí a corrente de saturação ela se adequa a este valor. Bom, então o que a gente acabou de ver? Que essa polarização daqui não é boa se eu quero usar o meu transistor como um amplificador. a gente poderia fazer o seguinte a gente pode mudar o valor dessa resistência RC vamos ver o que acontece se eu jogar RC para 1 kilo quilo ohm em vez de 10 kilo ohm bom a gente repete o mesmo processo para esse circuito agora então nesse caso agora o que eu tenho ve é 0 VB eu assumi que é 0,7 e eu acabei de calcular que VCE é 0,7 também portanto o ponto VC vai ser 0,7 volt nesse caso eu estou no limiar entre saturação e ativo ou seja meu transistor está funcionando no ponto onde eu gostaria fica uma outra pergunta aqui eu fiz uma suposição de que VBE era 0,7 volts será que essa suposição está adequada como que eu posso calcular o valor de VBE bom a gente tem os valores de IB e IC e eu sei que o IC pode ser descrito em função de VBE então o que eu posso o que eu faço eu digo que VBE vai ser igual VT LN de IC sobre IS então substituindo os valores O IC é 1,8 miliampere o IS do exército exterior estava definido que era menos 17 amperes né aí eu faço essa conta aqui eu vou chegar que esse valor é 14,25 e o produto de 26 milivolts por 14,25 me dá 0,853 volts aí o que eu faço eu pego esse novo valor de 853 calculo novamente IB e IC e vejo se isso fecha ou seja eu faço aquele processo ter ativo igual a gente fazia em diodo né então se eu usar agora este valor de 0,853 volts para VBE o que que eu tenho e este valor aqui agora vai me dar 0,851 volt ou seja fechou na segunda casa podemos assumir que este valor está correto e este valor eu posso agora testar quanto que vai ser o VCE vai ser igual 2,5 menos o RC que é 1K vezes 1,6 miliamperes o que vai me dar 0,9 aproximadamente né porque arredondei 0,9 volts significa que o VC já que VE é 0 né VC é 0,9 volts que é maior do que o VB que é 0,85 e VB é maior do que 0,7 portanto agora sim o meu transistor está polarizado no modo ativo e eu teria um amplificador nesse circuito bom nesse caso a gente acabou de usar então um resistor RB para polarizar a base e um RC para polarizar o coletor e se eu usasse um divisor de tensão ou seja um divisor resistivo na polarização da base como que iria ficar polarizar e polarizar e iria